O bate-papo de hoje é sobre café. Aproveitei minha trilha ao Pico da Bandeira, em Alto Caparó, Minas Gerais, e fui conhecer uma fazenda de café super premiada, o Ninho da Águia. E lá eu bati um papo com o barista da cafeteria da fazenda, o Eduardo, que além de barista, também é guia de montanha e resgatista da região. E para completar esse conteúdo, convidei um amigo aventureiro e parceiro aqui da Spot, que é apaixonado por café e apaixonado também por tomar café no alto da montanha, Thiago Calvim. Eu sou o barista aqui no Ninho da Águia. A gente é a fazenda pioneira em produção de café especial na nossa região. Eu também sou guia de montanha. Então, como são duas coisas que eu amo, uma coisa não está separada da outra. Então, se a gente vai para a montanha, a gente vai fazer um belo de um café lá. E vou passar algumas dicas bem rápidas de como preparar um cafezinho na montanha. O que eu uso hoje seria uma moca, uma cafeteria italiana, que assim, é maravilhosa por conta da praticidade e da segurança que ela traz. Por ela ser feita de alumínio, eu não tenho muita preocupação dela quebrar dentro da mochila, aconteceu um acidente. A gente já leva o cafezinho moidinho, você coloca um pouco de água no fundo dela, coloca o café ali, só passa a mão por cima sem apertar, fechou, bota no fogareiro, espera um pouquinho. E assim, é um método muito tranquilo, muito seguro de fazer, é muito fácil de se transportar também. Só não pode apertar, né? Só não pode apertar, se compactar ali, a italiana corre o risco dela explodir, porque é muito parecida com uma panela de pressão. Mas colocou o cafezinho lá naquela cumbuquinha, passou a mão por cima, está resolvido. Então, como ele estava comentando, sobre não explodir a cafeteira, você pega, bota aqui, o café aqui, né? Aqui você bota a água. E se você apertar aqui com a mão, ou apertar com a colher, você vai fazer uma panela de pressão. Então, tome cuidado para não explodir a sua cafeteira italiana. Eu não utilizo essa cafeteira em trilha, porque eu acho ela pesada, apesar de ser resistente para estar dentro da mochila. Também faz um ótimo café, mas para mim eu acho pesada. Eu utilizo em trilha, não em trek, né? Então, em trek de dias, eu levo geralmente só um coador de pano, e eu estou feliz da vida. E a gente sempre faz ali, no terreirão, eu costumo fazer um cafezinho, que é o meio do caminho, e chegando no pico da bandeira, para apreciar aquela vista, sai mais um cafezinho para a gente. Bacana, e a outra que você falou é... E a outra a gente tem o Aeropress, que é um método de acrílico e plástico, então super resistente também, mas faz menos café. Então, se você vai sozinho para a montanha, é legal levar, mas se você for com mais gente, aí eu levo uma moca, porque eu consigo fazer café para todo mundo poder degustar. E a temperatura acaba atrapalhando? Logo assim que você tirou, tem que tomar logo. Na montanha, assim, mesmo sendo barista, eu não sou muito técnico, porque é um cenário diferente, a gente tem um clima diferente. Então, assim, o objetivo é fazer um bom café na montanha. Então, assim, fez o café, já bebe tranquilamente, não espera tanto, assim, não, porque senão ele vai ficar gelado. Mas lá é permitido a gente ter um pouquinho mais de liberdade poética na hora de se fazer o café, sem se apegar tanto à técnica profissional de um barista. Você pode dar uma dica de tampar o fogareiro ali para o vento? Olha, isso é muito importante. Tampar o fogareiro ali com o vento, com uma pedra, ou com aqueles protetores já industriais feitos para isso, na montanha é fundamental. Porque se ventar, pode acontecer um acidente, o parque, por exemplo, dentro do Parque Nacional, pode correr o risco de um incêndio, e a gente não quer isso. E o acessório que ele estava comentando para proteger o fogo, o fogareiro, é esse aqui, ó. Você consegue encontrar na internet. Então, é importante você ter um acessório desse, porque evita do fogo ser apagado pelo vento, e também evita do vento espalhar o fogo do fogareiro na mata ali em volta. E outra coisa também importante, você sempre limpe o local que você for colocar o fogareiro, né? Limpe ali o chão para não ter folha seca, para não ter o combustão ali da mata. Só um dado curioso aqui, pessoal. Quem me trouxe para o mundo do café gourmet foi o Thiago. Ele gosta de subir montanha e fazer café nota montanha. Então, está trazendo aqui vários tipos de extrações de café. E qual você vai começar, Thiago? Qual a melhor dica aí? Cara, acho que a primeira dica, na verdade, sempre é o café. Se você vai fazer em casa, você vai fazer na mão. Mas depois, você vai fazer um bom café, faz toda a diferença. Então, a primeira dica é o café. E aí, o que eu trouxe aqui? Isso aqui é um pote de café normal. Você compra 250 gramas, e nem sempre você quer levar um saco todo cheio, 250 gramas e tudo mais. Então, o que eu faço, eu já faço a porção específica para o método que eu vou fazer ou para a quantidade de pessoas que eu estou fazendo no trine. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o método que era o prédio, e eu estou com uma pessoa, só eu, eu estou com mais outra. Então, eu já trago aqui 20 gramas, assinaladinho, e um saquinho em média. Pés em casa. Pés em casa na balança. Qual que é isso aqui? O zip-locking, qualquer coisa que feche bem o café. Eu trago ele em grão, eu faço a boagem aqui, a gente vai falar sobre isso. E quando tem mais gente, eu quero fazer a prensa francesa, aí eu trago 30, 35 gramas, que eu sei que vai ter 4 pessoas tomando a cafezinha, e aí eu penso no grupo inteiro e faço café panela. E você sente a diferença de um café pronto, da prensa francesa, da AeroPress? Sim. Por gosto, eu prefiro a AeroPress. Às vezes, quando são duas, três pessoas, eu faço café na AeroPress, um pouco mais concentrado, e jogo a água depois. E questões de peso aí, o que você acha, assim, pra mim, a prensa francesa aqui, pra quem não conhece a prensa francesa, é também, é a própria panela que você faz a comida, o trek, né? Exatamente. Então, você consegue utilizar pra fazer a comida e pra fazer um café também, né? É, eu carrego aqui, quando eu sei que eu tô carregado, quando eu sei que eu vou ficar muito tempo, eu sei que eu tenho que economizar, tanto minhas postes, quanto em espaço, eu trago isso aqui. Porque foi o que você falou, eu posso fazer comida, quem acaba, pra fazer uma comida neufruzada, ou enfim. Eu tenho como fazer tudo aqui e o café. Então, aqui dentro já vem todos os itens. Eu tenho a tampa, que já é a prensa. Maneira, hein, você? É, maneira. E aqui dentro eu já trago o apoio do gás e o povereirozinho pequenininho. Você bota a água aqui pra ferver. Então, aí o que eu faço? Faço alguma moagem um pouquinho mais grossa, boto a água aqui, quando ela estiver no ponto da fervura, coloco o café aqui dentro, dou uma mexida boa, deixo ali 3 minutos, 3 minutos e meio. Não tão lacrado, porque depois pra tirar, você acaba fazendo besteira. Pode se queimar também. Pode se queimar. E você aperta. Café tá passada. Biquinha. Você nem viu. Tudo certo. Você não gerou papel, não fez nada. E a Aeropress? A Aeropress, ela já demanda um pouco mais de trabalho. Claro, porque ela vem muito pequena, ela é um pouquinho mais pesada, né, por si só. Então, é o seguinte, ela vem nesse kitzinho, que isso aqui é muito legal. Ela não é muito feita pro trekking pra montanha, mas a gente que vai sair no café usa pra montanha. Então, ela é pequena, é um pouquinho mais pesada, mas por exemplo, uma trilha aqui é longa, mas não é um trekking, você não vai voar um trekking mais curto, enfim, você não vai ficar 9, 10 dias de montanha, isso aqui é interessante. Então, ela vem com essa tampinha, aqui já vem o porta-filtro, que ela precisa de filtro. Isso aqui já é o copo, se você quiser tomar, se for, eu tô sozinha, eu posso tomar aqui mesmo. E qual o tipo de almohagem pra Aeropress? A Aeropress é uma almohagem mais fila que o quadro e mais grossa que o expresso. Ela fica no meio do caminho ali, exatamente no meio do caminho. Eu não vou explicar muito agora sobre a Aeropress, a gente vai fazer um cafezinho gostoso na aeropressa. E vamos deixar isso pra eu depois, porque tem mais um método que eu gosto de trazer, que também é um outro método que eu levo pra viagem, normal, viagem a trabalho. Eu trago um coador de V60, que é um filtro de cerâmica ou de plástico que eu tenho em casa. Mas eu trago um filtro de papel, dentro dessa bolsinha aqui. E eu trago aqui dentro o porta-filtro dobrado. Portátil. Que ele... Arma aqui. E você consegue colocar o filtro de papel... Aqui dentro. E aí, cafezinho a Aeropress? Cara, é outra pegada. Não é? É outra não é? A montanha, é natureza. A gente fez alguma coisinha aqui, faz o café ficar mais interessante, cara. Eu vou repensar em comprar o Aeropress pra levar pra montanha, cara. Muito bom, muito bom. Olha, uma coisa que eu tava esquecendo de comentar. Aqui no canal da Spot tem três conteúdos sobre culinária na montanha. Café da Manhã, o que ele levar pro Café da Manhã. Outra sobre refeições práticas. E a outra sobre os bastidores do processo de comida de cruzação. A empresa. Esse é o mesmo. Achei bem. Aproveita e se inscreve no canal. Um grande abraço. E até pra toda a vantura.